Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal, o Recarga CAC. Lembrando a plataforma, o YouTube, que este canal não recebe nada de ninguém. Este canal tem o objetivo de levar ao público apenas a divulgação de informações. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um joinha, faça um comentário. Ajude-nos a melhorar e levar um conteúdo que lhe agrade. Porque esse aqui é o stand da Morigi. Bom pessoal, eu estou aqui com o pessoal da Morigi. Estou com o Vinícius aqui, que vai nos ajudar, vai falar um pouquinho aqui da feira, do que eles trouxeram aqui de novidade, os produtos dele aqui na feira. Boa tarde pessoal, eu sou o Vinícius da Morigi, eu sou o responsável pelo setor comercial. Então, hoje, nessa segunda edição, a gente está trazendo o material da Morigi. Eu trouxe todos os modelos que nós trabalhamos. São os modelos de 380, 9mm, 40, 45 e a 38. Bora lá, está uma olhadinha para conferir no material. Então pessoal, o nosso material, ele é prensado a frio, que garante maior qualidade desde a questão de peso, de formato. Segue sempre o mesmo padrão. A dureza dele é de 12 brinelas. Quanto está o GAUD? Nós temos a calibragem 355, 356 e 357. A 9mm é o nosso carro-chefe. Projétil de extrema qualidade. Valeu, obrigado. E você atende todos os calibres? Sim, atendemos todos os calibres prometidos. Vão de 380, 9mm, 40, 45. Nós enviamos para todo o Brasil. É só chamar nós no ato, a gente conta o valor do crédito. Disponibilidade é de 7 dias, se a gente está despachando o produto. A gente pode fazer um testezinho aqui da balança, para nós darmos uma conferida. Essa aqui é de 9,125 grãs. Ela vai variar aí no máximo, um grão, um grão e pouquinho, cada modelo, cada, pode ter a variação. Olha, como vocês podem ver, todas elas estão ficando na casa de 225 grãs. É, lembrando que é grãs, hein, pessoal? É, é uma variação muito pequena. Legal. Muito obrigado aqui, eu gostaria de agradecer o Vinícius, que fez essa gentileza para a gente aqui. Muito obrigado, viu, Vinícius? Obrigado, pessoal. Até mais. Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe um joinha, deixe um comentário. Se você não é inscrito no nosso canal e gostou do nosso trabalho, se inscreva. Compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.